Sonora com o deputado Estevão Rocha do PSP. Deputado, como é que estão as questões das obras de contenção do canal do Rio Grande do Crato? A gente tem acompanhado na quinta-feira da semana passada, quando houve aqui a audiência pública, pedida pelo deputado Eli Aguiar, que compareceram, prefeitos, secretários, o deputado federal Zé Arnon, eu estive presente nessa ocasião, e a cobrança para reiniciar o quanto antes a recuperação do canal Rio Grande do Crato. Mas na quinta-feira mesmo, na audiência pública eu já dizia que a Defesa Civil estava junto com o governador, naquele momento, era um dia que o governador estava aprovando no mapa e liberando os recursos para as obras do Estado do Ceará. E nessa quinta-feira mesmo, foi aprovado no mapa. Então foi estar sentado em caminhamento, hoje já estive no DAI, junto com o superintendente, com o doutor Quintino, com os representantes da Defesa Civil, onde já estão assinando os convênios, que vai assinar o DAI, vai assinar a Defesa Civil, a Secretaria de Segurança, Secretaria das Cidades, enfim, a Secretaria de Infraestrutura, todos vão fazer parte, todos vão assinar, todos vão estar envolvidos na recuperação do canal do Rio Grande do Crato. E esta, logo que todos assinem, que acredito que todos irão assinar hoje, todas as secretarias, logo em seguida vai para a Casa Civil, para que se possa ser inserido, ser publicado no Diário Oficial, que deve sair lá para segunda, terça-feira. Assim que sair no Diário Oficial, vão ser abertos os envelopes das empresas que compareceram, das empresas que receberam a carta do convite. E, feito isso, em seguida já é autorizado a obra. Então a gente espera que já na próxima semana, eu até tinha falado na quinta-feira, que era nesses 10, 15 dias, mas a gente acredita que na próxima semana já vai estar iniciando as obras. E um dado muito importante, tanto por informação do DAE, como informação da Defesa Civil, que agora vai ter um acompanhamento, já vem com partida do DAE, acompanhamento técnico com engenheiro, direto, de um turnamento e da obra, como também vai ter um acompanhamento desse tipo pela Defesa Civil. A gente acredita que, dessa forma, a gente possa ter o canal mais breve e recuperado. Por isso, a gente está trabalhando nesse sentido. Eu acredito que já na segunda, terça-feira, a gente já possa dar a data e hora do início das obras.